Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês, infelizmente eu sou obrigado a trazer mais algumas notícias negativas quanto ao próximo PES 2021. O vídeo hoje é de extrema importância para vocês conferirem até o final, porque iremos falar de algumas perdas de licenças exclusivas e também sobre talvez um possível time brasileiro que pode estar trocando de lado, pode estar virando a casaca e se tornando exclusivo da eSports. Será mano? Fica ligado até o final do vídeo que hoje vocês vão conferir todos os detalhes. Lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias. Falta um mês para o PES ser lançado oficialmente e eu irei trazer tudo para vocês nesse mês final. Então se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho e também me siga lá no meu Instagram, está aí na tela arroba o Manoelba Oficial se vocês quiserem ficar por dentro de tudo o que rola. E sem perder tempo galera, vamos aqui para o vídeo e vamos falar o que vocês querem ouvir. Ou não querem também né cara, porque não são notícias positivas. Infelizmente vamos falar mais algumas percas de licenças, perdas de licenças que o PES terá para o próximo ano. São exclusividades que até então estavam em vigor, talvez até estádios que possam estar sendo retirados no próximo ano. Porque isso tudo implica estádio, implica em tudo que se diz em relação a parceria entre a Konami e esse tal clube galera. Porque com o fim do contrato, consequentemente estaremos perdendo também esses outros requisitos. Então infelizmente será impactar muito mais coisas do que nós esperamos né galera. Então para muitas pessoas pode não ser algo tão significativo, mas sim cara, no final das contas vai acabar sendo. Porque nós fomos perder muitas coisas, indo de estádio, a licença quem sabe até da equipe, jogadores com suas faças licenciadas, até legends das equipes que possivelmente poderiam estar chegando. Então isso implica em muitas coisas. E é sempre muito negativo termos esse rompimento de contrato entre a Konami e essa tal equipe. Primeiramente vamos falar que vocês viram né, que nos últimos vídeos que nós já falamos das percas de licenças da Inter de Milão, do Milan, que infelizmente chegaram ao fim essas parcerias e as duas equipes virão genéricas. Além também da perca da J-League, porque agora é exclusiva do FIFA 21 galera. E além disso também tivemos mais uma equipe tendo seu contrato encerrado. Sim galera, simplesmente o Mônaco não está mais sendo exclusivo do PES 2021. O Mônaco é uma equipe que tinha uma parceria com a Konami, vocês viram nos últimos vídeos, inclusive o Falcão Garcia era um dos seus embaixadores nos anos anteriores. Infelizmente essa parceria chegou ao fim esse ano e não foi renovada. Então o Mônaco é mais uma das equipes que terá sim seu contrato rompido. Mas agora resta dúvida, será que vira genérico? Tem o seu estádio, que é o estádio de Louvins, que é um dos estádios mais bonitos do jogo na minha opinião. Mas segundo o Renan Galvani, as duas coisas, tanto o estádio quanto a equipe, vem normalmente licenciadas no PES galera. Lembrando, o contrato de exclusividade não foi renovado, não temos mais essa parceria entrando em vigor, mas como as outras equipes também da Liga Francesa que estão licenciadas, o Mônaco sim deve prosseguir licenciado esse ano, só não sei quanto ao seu estádio, né cara? Mas aparentemente o estádio é público e quando o estádio é público a Konami não necessariamente precisa retirá-lo do jogo porque ele não necessariamente pertence à equipe do Mônaco. Então isso aparentemente demonstra que tanto a equipe quanto o estádio irá prosseguir mais uma vez no Pro Evolution Soccer, mas é sempre ruim, como eu falei pra vocês, termos esses contratos de parcerias chegando ao fim, né galera? Então vamos esperar pra ver se esse fim dessa parceria irá implicar em alguma coisa, se talvez a equipe possa ficar genérica, né cara? Porque se eu não me engano, se a EA Sports assinar um contrato de exclusividade isso pode acontecer, inclusive até o estádio pode estar sendo retirado, mas parceria entre Konami e Mônaco infelizmente não existe mais. Então além de todas essas que eu falei pra vocês, cara, tem uma que eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos palmeirenses principalmente, irão ficar tristes e 100% impactados ou outra parte também pode ficar feliz, né mano? Porque o que que aconteceu? Como vocês sabem, a Konami anunciou que no dia 4, no dia 5, no dia 6, no dia 11, estaria assim confirmando novos contratos de exclusividade, inclusive renovações de contratos de exclusividade. Eu trouxe pra vocês alguns vídeos atrás, que os contratos que estariam chegando ao fim esse ano era tanto do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo, inclusive eu vou estar deixando o vídeo que eu falei sobre isso no card aqui acima. E eu falei que caso esse contrato não fosse renovado, essas equipes poderiam estar aparecendo também no FIFA, porque não seriam mais exclusivas do PES. Tanto que no dia 4 e no dia 5, eles anunciaram a renovação com o São Paulo e com o Corinthians, então essas duas equipes consequentemente não apareceram de forma alguma no FIFA 21, só talvez no maior da Libertadores, mas apenas lá. E por incrível que pareça, galera, outra equipe que nós já estávamos suspeitando que teria esse contrato chegando ao fim e até o momento não houve anúncio de confirmação é o Palmeiras. Sim, o Palmeiras nós esperávamos também, que assim como o Corinthians e o São Paulo, a Konami iria confirmar esse contrato, esse prolongamento do contrato de exclusividade com a equipe. Mas curiosamente isso não aconteceu, então eu já comecei a falar pra vocês, olha lá cara, eles não anunciaram renovação, então esse contrato estará chegando ao fim agora. E curiosamente, no dia de hoje, dia 12 de agosto, a Konami saiu da página da aba parceiros da equipe do Palmeiras. Então, mano, entra no site do Palmeiras, vocês estão vendo o print aí na tela, simplesmente a Konami não está mais aparecendo na aba parceiros, que estava até ontem, né cara? Até ontem a Konami estava na aba parceiros do Palmeiras e não está mais, então ela simplesmente foi retirada. Então, aparentemente, o contrato não foi renovado, né galera? Nós sabíamos que tinha esse contrato de exclusividade, estaria chegando ao fim esse ano, inclusive nesse mês que passou, ele se encerrou e não houve renovação. Então, o que vai acontecer? Simplesmente o Palmeiras não é mais exclusivo da Konami. E agora vamos entender alguns fatores. Quem não se recorda, há alguns meses atrás eu trouxe um vídeo falando que o Palmeiras é a primeira equipe que tem sim e possui o direito de licenciamento de todos os seus jogadores que lá atuam. Então, o que acontece? Eu vou estar deixando no card aqui também esse vídeo para vocês entenderem melhor, que lá eu expliquei com muito mais detalhes. Mas, simplesmente, o Palmeiras possui o direito de utilizar todos os seus jogadores. Não precisa licenciar exclusivamente e apenas com eles. Não, se licenciar o Palmeiras, automaticamente possui a licença de todos os jogadores. Então, já que o Palmeiras não é mais exclusivo da Konami, ele pode sim estar pintando no FIFA 21 com seus jogadores licenciados. Sim, exatamente galera. Então, se você é palmeirense, possivelmente você terá o seu Palmeiras no próximo pass com os jogadores licenciados. Porque só de a eSports conseguir licenciar a equipe, ele já pode se licenciar também os jogadores. Então, mano, uma ótima notícia para você que é palmeirense, curte e quer jogar com sua equipe no ano que vem, porque possivelmente o Palmeiras estará figurando no FIFA 21 com seus jogadores licenciados. Lembrando, não tem mais a Liga do Brasil, o Palmeiras estará presente em um no resto do mundo, mas possivelmente sim com seus jogadores estarão lá presentes, todos fielmente retratados no FIFA. Então, isso é algo bem curioso, né? Mas agora vamos falar sobre exclusividade. Como vocês sabem, o Brasileirão não dá o direito de utilizar o time, né, cara? O Brasileirão não dá o direito de vocês utilizarem o time no seu jogo. Então, se o PES ter o Brasileirão exclusivo e a eSports for lá e assinar um contrato de exclusividade com o Palmeiras, simplesmente o Palmeiras estará genérico no jogo, né, mano? Então, agora que não tem contrato de exclusividade com o Palmeiras e a Konami e a eSports tem o direito de utilizar os jogadores, mano, não me surpreenderia ter essa equipe que inclusive joga a Libertadores estando exclusiva no FIFA, né, mano? Isso daí não me surpreenderia, é algo que pode sim estar acontecendo, já que a eSports não é bomba nem nada, vai ver sim a deficiência que o PES está enfrentando, que tem muitos vexames, muitas polêmicas de licenciamento, tá perdendo licenças, tá perdendo exclusividade, e a eSports, você sabe que eles não perdem uma oportunidade de deixar o PES ainda mais deficiente nesse sentido. Então, pode ter certeza que se a eSports quiser, eles vão atrás e vão sim conseguir a exclusividade com a equipe do Palmeiras, né, cara? Eu não duvidaria, eu não suspeitaria, eu não acho que isso é loucura, eu acho que sim que é o que pode acontecer, né, galera? E se isso acontecer, lembrando, o Palmeiras virá genérico no PES 2021, porque assim como a Liga Italiana, a Liga do Brasil não permite e não dá acesso ao licenciamento das equipes. Então, isso é algo que a Konami se encontra em um labirinto, né, cara? Se encontra em um caminho sem volta. Não renovou com o Palmeiras, agora sofre esse risco, né, cara? Sofre o risco de perder a equipe para o FIFA no próximo ano. Mas é algo que temos confirmado até o momento, que não temos um contrato de exclusividade com a EA, e até o momento que esse contrato de exclusividade do PES chegou ao fim, a equipe do Palmeiras pode aparecer 100% licenciada, e sim, eu falo 100%, o hino de jogadores, a símbolos, a escudos, a uniformes, tanto no PES quanto no FIFA. Então, vamos esperar o que irá acontecer nos próximos meses. Eu acho também que outras equipes irão também adquirir esse mesmo estilo de licenciamento, assim como o Palmeiras fez, e assim podemos ter, quem sabe, o brasileirão licenciado tanto em PES quanto em FIFA. Eu acho que aí, ainda mais, possa estar cavando ainda mais, ainda mais o cúmulo da Konami, né? Porque eu acho que o que mais faz as pessoas comprarem o PES atualmente aqui no Brasil é o licenciamento do brasileirão que não tem no FIFA, né, cara? E a esporte sabe disso. Sabe que se trazer os times brasileiros licenciados, vai aumentar as suas vendas aqui no país. Então, eu acho que se isso acontecer, mano, se prepara, Konami, porque o seu fim está próximo, né, cara? Então, vamos investir, né, mano? Vamos investir, Konami. Não pode, simplesmente, largar o PES 2021 de mão e investir apenas no PES 2022, porque se esse ano for muito ruim, ninguém vai querer pensar em jogar o PES 2022, né, mano? Então, eles estão com o planejamento totalmente errado. Está totalmente errado. Eles estão com o planejamento tudo focado no próximo ano e estou esquecendo que esse ano também tem jogo para ser lançado e que se a galera não quiser, não vai comprar o PES 2021. E se mudar para o FIFA, vai ser muito difícil eles voltarem a jogar o PES, né, mano? E parece que eles não pensam nisso. Eles não veem que isso é um caminho sem volta, que assim como fizeram no PES 2014, pode acontecer esse ano e a galera não comprar mais o PES, principalmente o pequeno público de PES, né, cara? O pequeno público que sobrou pode estar deixando o barco e se mudando para o FIFA, que eu vi muitas pessoas comentando no vídeo de ontem que iria mudar para o FIFA no próximo ano. Eu vou continuar jogando os dois jogos, mas tem muitas pessoas que vão abandonar o PES de mão, né, mano? E vai ser muito difícil se eles se adaptarem ao jogo da EA e gostarem do FIFA no próximo ano, no PES 2022, que aí sim vocês apresentarem um jogo novo, voltarem a jogar o seu game, né, mano? Então vamos pensar com a cabeça, né, Konami? Que o que vocês estão fazendo não é algo exemplar, é algo muito burro, aliás, né, mano? E aí, deixa nos comentários o que você acha aqui. Lembrando, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, eu estou aqui para falar a verdade, a Konami não está fazendo um bom trabalho esse ano e quando isso é feito, eu tenho sim que dizer a verdade para vocês, não vou mascarar novidades para fazer vocês comprarem um jogo vazio. Eu recomendo que vocês esperem o jogo entrar em desconto, ficar com mais desconto, porque R$190 não vale a pena o jogo que eles estão apresentando esse ano. Então, eu... É a minha opinião para vocês, se você tem uma opinião contrária, deixa aqui nos comentários se você acha assim que vale a pena comprar o PES esse ano, se você acha que vale a pena pagar R$200 no PES esse ano, deixa aqui nos comentários. Assim como eu também acho que não vale a pena pagar R$300 no FIFA, eu também não acho que vale a pena pagar R$200 no PES. Então é um caminho sem volta, nós gamers estamos tendo que sofrer esse ano quanto aos dois gamers, principalmente aos seus preços, que eu acho que não estão valendo o que eles realmente estão apresentando para nós. Deixa aqui nos comentários se você vai comprar o FIFA, vai comprar o PES esse ano, você acha assim que a EA Sports está fazendo um bom trabalho, o PES está se afundando ainda mais, né cara, no seu cúmulo sem volta. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bom pessoal, ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, esqueci de deixar o seu gostei aqui abaixo, se inscrever no canal. Lembrando, eu não sou fanboy de FIFA, como eu não sou fanboy de comentários não, eu só estou aqui para falar a verdade para vocês, para passar a minha visão, para passar as informações para vocês aqui, consumidores. Então, fica ligado até os próximos vídeos, que lá vocês terão mais respostas quanto a isso. Lembrando, clica no gostei, se inscreve no canal, me segue lá também no meu Instagram, que lá eu sempre estou adiantando as informações que sairão aqui no canal. Até a próxima e falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.